Bom dia, deputado João Arruda. Oi. Ô, deputado, Diego Amorim, do site O Antagonista. O senhor me dá só um minutinho da sua atenção? Tô sim, Diego. Eu tô fazendo uma nota, Diego. Eu vou mandar pra moça. Ok, mas diz pra gente, deputado, como é que o senhor encara essa informação da PF de que interceptou diversas conversas aí entre o tal superintendente Gil Bueno e o assessor do senhor, Eulê Martins? Pois é, tem que conhecer o processo. Eu acho que esse processo é um processo natural de relação entre o assessor e o superintendente da agricultura do Paraná. Pelo que eu li, o que eu recebi de informação, eu acordei hoje com o telefonema da mulher dele dizendo que ele não ia trabalhar porque ele tava sendo levado pra polícia federal pra prestar um depoimento. Eu fiquei assustado, né, imaginando, né, o que que pode ser isso, né. Não tinha conhecimento do que era o assunto. Depois eu vi as notícias pela imprensa e daí tomei conhecimento. Ele saiu e me ligou e me mandou, inclusive, o depoimento dele, né. Ele entrou em contato com o senhor, então, já hoje? Sim, ele entrou em contato comigo. A mulher dele entrou em contato comigo. Deputado, porque a PF diz que fica evidente a atuação do assessor do senhor em favor dessas empresas fiscalizadas. Não, ela não diz que fica evidente a atuação dele em favor dessas empresas. O que existe é uma relação com o setor produtivo agrícola com o Paraná. Eu acho comum e natural empresas procurarem o gabinete do deputado para fazer encaminhamento. Existia uma empresa, por exemplo, dentro dos depoimentos do caso, uma empresa que procurou realmente o meu gabinete para que eu pudesse ajudá-lo, né. Eu marquei uma audiência com o secretário de defesa para, porque ele achava que estava sendo perseguido por fiscais. Isso, de fato, aconteceu. Existem outros encaminhamentos que acontecem através de prefeitos, por exemplo, que encaminham, olha, a tal empresa está reclamando, que estão perseguindo ou que estão se instalando no município e precisam de autorização para poder poder funcionamento no município, no estado. Então, eu não vejo nenhuma irregularidade. Inclusive, eu li o depoimento dele. O senhor tem conhecimento, ou já ouvia falar, ou já teve alguma suspeita, algum indício, algum sinal de que havia alguma irregularidade nesse sentido, na participação dessa convivência do assessor do senhor com ele? Não, suspeita nenhuma. Suspeita nenhuma. Nenhuma suspeita. Nada. Zero. Nenhuma suspeita. O senhor confia na inocência do assessor do senhor, deputado? Veja que eu confio, ele é um bom assessor, né, e ele vai se defender. Agora, eu não posso falar por ele, né? Eu tenho confiança nele, no trabalho dele, até porque aquilo que ele foi questionado e o que saiu na imprensa, especialmente, e no próprio depoimento dele, não vejo nenhuma irregularidade nisso, entendeu? Há quanto tempo ele trabalha com o senhor, deputado, por gentileza? Trabalha desde o primeiro ano do meu mandato. Que foi no ano, por gentileza? Foi em 2011. 11, ok. Diego, eu posso te dizer que ele é um excelente assessor parlamentar, faz um excelente trabalho político, ele é de Paranavaí, era assessor de outro deputado estadual, né, faz um trabalho ótimo, né, que atende os municípios do Paraná, prefeitos, atende também, quando é procurado por todo mundo, né, agora, o que eu falei, é, pra ele tem que se colocar à disposição da justiça e não precisa se defender, porque ele não está sendo acusado, ele não é réu. Eu acho que a condução, ela foi feita muito mais como testemunha, ele não é réu no processo. Ok. Então, pelo que eu estou entendendo, deputado... Não houve uma prisão preventiva, não houve absolutamente nada. Existe a possibilidade de o senhor afastá-lo, pra que ele se defenda, existe uma intenção do senhor em puni-lo de alguma forma, ou pelo discurso que eu estou vendo do senhor, ainda não, ainda é primatório. Eu não posso puni-lo por algo que ele, por um crime que ele não cometeu. Ok. Se ele não cometeu o crime, é evidente que eu não posso puni-lo, mas se houver qualquer irregularidade, eu vou, com certeza, afastá-lo do gabinete e ele que responda na justiça. Eu vou conversar com ele, inclusive, sobre isso, até porque ele, por incrível que pareça, há algum tempo atrás, ele até estava pensando, cogitando a possibilidade de se afastar do meu gabinete pra fazer outra coisa da vida e tal. Ele casou há um ano atrás e queria, quem sabe, fazer outra coisa da sua vida. Falou comigo sobre isso e eu mesmo que pedi pra que ele ficasse com o gabinete, porque eu precisava do trabalho dele lá, sabe? E aí